Zé Silva mora com sua avó no sertão Malagoa. Seu primo João mora na cidade grande. Pode um menino dar agitado à cidade, ter algo em comum com um garoto do interior. Mas é claro, criança é criança, em qualquer ocasião. Um livro sobre tudo aquilo que nos faz diferente e tudo aquilo que nos faz igual. Escrito em forma de cordel e ilustrado com bela estilogravura. Esse livro é um encanto para os ouvidos e para os olhos. O Encontro da Cidade com o Sertão Menino, escrito por Marcos Aurélio, ilustrado por Laerte Silvio. Editora do Brasil e Arco 43, transformando o país pela educação.